A gente começa o Balanço Geral repercutindo os homicídios registrados em algumas cidades da área de cobertura da TV Leste. Lembra que eu falei na sexta-feira que o fim de semana, infelizmente, é carregado? Infelizmente, a gente tem que noticiar isso. Por quê? Porque é uma notícia que não é comum, não é normal. O sol foge da normalidade. Crimes contra a vida. Crimes contra a vida. A semana começou com morte em governador Valadares. Na madrugada de hoje, o corpo de um homem com marcas de disparos de arma de fogo foi encontrado na região do bairro Vilagem da Serra. Põe na tela. Um homem de 24 anos foi encontrado morto em uma rua no bairro Vilagem da Serra. Segundo a polícia, quantia em dinheiro e capacete foram encontrados com a vítima, que foi atingida por dois disparos de arma de fogo. O Copom recebeu a ligação dos moradores do Vilagem da Serra, dando informação de que haviam, por volta de 5 horas da manhã, escutado alguns disparos de arma de fogo. E ao amanhecer o dia, saíram de casa e, passando por um caminho, uma trilha, depararam com o corpo caído, já sem vida, na margem, né? E um capacete próximo e, aparentemente, com um machucado na testa e no pescoço. Provavelmente disparo de arma de fogo. De imediato, o Copom empenhou uma viatura até o local, que realmente constatou que tratasse de um indivíduo, que já estava em óbito, devido ao local do disparo. Foi acionada a perícia e a perícia fez o trabalho dela de praxe. Foi neste local de difícil acesso à estrada de chão que a polícia encontrou a vítima. Segundo informações, os vizinhos escutaram sons de tiro, viram o corpo e acionaram os militares. O homem foi identificado como Gabriel Lohan. De acordo com a polícia, a família dele mora no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. A vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e algumas passagens pela polícia. A família dele mora no bairro Santa Helena, ele vai lá de vez em quando. Tendo em vista ser um usuário de droga, normalmente essas pessoas não ficam muito tempo em casa. Então eles ficam mais no local onde eles fazem uso, onde fazem consumo, até mesmo comércio, para poder conseguir dinheiro, para poder conseguir o seu produto. Então, a princípio, ele estava morando em outro bairro que a gente está ainda fazendo o levantamento. Informações quanto à autoria do crime não foram dadas e o caso continua sendo investigado pelas forças de segurança. Tanto na residência dele, não havia câmeras que pudessem haver filmado a chegada dele lá na casa do pai dele de madrugada hoje, quando ele foi lá buscar alguns documentos. E nem no local, por se tratar de uma região com muita mato e a residência lá próxima, não tem câmera. E mesmo se tivesse, não pegaria lá o local onde ele foi executado. Infelizmente, né? Mais uma vez, como pano de fundo, como pano de fundo, as drogas. Você viu o que o tenente Zélio Freitas disse? Geralmente, quem usa entorpecente não costuma obedecer regras. O tenente falou, a pessoa, no caso desse rapaz aí, ia de vez em quando em casa. Não fica muito tempo em casa. Por quê? Porque não obedece regras. Não quer obedecer o que o pai diz, não quer obedecer o que a mãe diz, o que o parente diz, o que o responsável diz. Aí ninguém aguenta. Aí o que acontece? A pessoa fala assim, não vou ficar aqui. Vou ficar vivendo na minha, vou ficar vivendo no meu mundinho, vou fazer e acontecer. E infelizmente, o fim trágico para quem está envolvido no mundo das drogas é isso aí. Ou é cadeia, ou é caixão, ou é cadeira de rodas. Infelizmente. Infelizmente. O tráfico de drogas não perdoa. Um rapaz jovem, 24 anos, a vida inteira pela frente, poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia estar na igreja, poderia estar com a família. Mas infelizmente, infelizmente foi, escolheu o caminho errado. Quem está nesse caminho errado é muito difícil sair. É muito, precisa da família, precisa de Deus, precisa de ajuda. É muito difícil sair e infelizmente a gente tem que noticiar esses casos aí. Mais uma vez, mais um crime em Governador Valadares em que o tráfico de drogas, a questão dos entorpecentes tem como pano de fogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.